Olha, mais acidente, mais acidente, isso em menos de 12 horas, mais uma morte na capital. No final da tarde de ontem, uma mulher de 42 anos, que trafegava em uma bicicleta, morreu após colidir contra uma moto, contra uma moto. O motociclista foi levado em estado grave para o pronto-socorro. Vamos ver comigo aqui no monitor. Roda as imagens, Roios. E essa multidão de pessoas que vocês veem aqui no bairro Taquari, na rua Baguari, trata-se de um acidente de trânsito com vítima fatal. A polícia militar já chegou aqui na área, isolou inclusive o local do acidente. Agora muitas pessoas, muitos curiosos aqui, tentando entender o que aconteceu. Vou conversar aqui com o sargento de Lima, da polícia militar, que atendeu a ocorrência. Sargento, como que aconteceu esse acidente que resultou na morte da senhora Maria do Socorro de 42 anos? Nós não sabemos se ela estava vindo a moto e a ciclista no mesmo sentido. Vamos ainda averiguar aí para saber a realidade. Sabemos que é uma vítima fatal do trânsito. Faleceu na hora? Na hora. De acordo com informações, ela conduziu essa bicicleta de cor vermelha, e aí a polícia, nem a polícia ainda não conseguiu entender o acidente, ela acabou colidindo com um rapaz que conduziu a motocicleta. Ele foi levado também em estado grave pelo SAMU para o pronto-socorro. A gente vai agora tentar conversar com algum parente da senhora Maria do Socorro, que infelizmente havia óbito nesse acidente aqui na rua Baguari, no bairro Taquari. E a gente encontrou aqui o irmão da Maria do Socorro, o Antônio Chagas. Antônio, ela vinha, estava trabalhando, vinha do trabalho, como é que foi? Ela trabalha lá em casa. Ela vinha... Na verdade, eu não estava em casa, porque eu tinha que cortar o cabelo lá no centro. Mas aí o meu irmão estava lá e ligou para mim que tinha acontecido um acidente com ela muito grave. Aí eu me desloquei de lá para me vir, mas só que praticamente já estava sem jeito, né? Ninguém não sabe, eu pelo menos não sei, não vi, não sei nem como é que é. E agora ela já estava morta? Ela já estava morta, praticamente já sem vida. E é uma coisa que eu digo, a gente quer justiça, porque isso aí é um ser humano. Ela é minha irmã, o sangue dela corre aqui, ó. Jaqueline Teles para o Gazeta Alerta.